Através das parcerias SEAMI e Juquinha Sorvetes, este dia 12 será lembrado com uma grande festa para as crianças de Cama do Rio Claro. O evento acontecerá no quartel da PM neste sábado com várias atividades. Essa junção que a gente está fazendo é o SEAMI, a Polícia Militar e o Juquinha Sorvetes. Onde a gente vai estar fazendo um evento, onde vai estar sorteio de brinquedos, vai ter distribuição de picolés, vai ter um lanche também para a criançada, refrigerante e vai ter uma pessoa para fazer tipo uma gincana, onde a gente vai sortear os brinquedos e acho que vai ter um futebol também, né? Futebol também. Então vai ser uma tarde bem interessante para a criançada, vai ficar um evento bem legal. O projeto elaborado com esta parceria visa incentivar os jovens à prática de esporte. Esse é um projeto até do Juquinha Sorvetes mesmo, que é a nossa empresa, né? Onde a gente foca muito nas crianças, que é o objetivo nosso realmente é esse, é tirar a criançada da rua e pôr elas para fazer um esporte, né? Que eu, graças a Deus, como pessoa, eu tive a minha formação no esporte e eu acho que é um caminho e um incentivo muito grande. Então a gente aprende muita coisa, convive com outras crianças, aprende muita disciplina, então acho que é um incentivo muito grande a parte do esporte. A festa para as crianças deste sábado será aberta a toda a comunidade carmelitana. O evento é aberto a todas as crianças da cidade, que a gente está tentando resgatar o esporte da cidade, que estava meio parado. E em parceria com o Juquinha Sorvetes, a Polícia Militar, a gente quer fazer um evento grande para poder ajudar muito essas criançadas que estão paradas por aí. Incentivos como este têm produzido resultados em Cama do Rio Claro. Treinado por Dudu, o time de futsal Sub-11 vem fazendo bonito nas competições. Nós estamos com a equipe Sub-11 na TV Alterosa de Futsal Sub-11. A gente classificou na fase de grupos, agora a gente vai para as quartas de final, dia 2 e 3 de novembro, que a gente pega o time de CPN de Passos. Vai ser mais apertado um pouquinho. Mas a gente também está nas fases finais da Liga Sul-Mineira, no 13, 15 e 17. Está nas fases finais também no adulto, então a gente está tentando resgatar o esporte através da parceria com o Juquinha, com o colégio, com o quartel, que a gente faz para poder dar uma resgatada no esporte. A organização convida toda a comunidade. Neste sábado, festa para as crianças, local quartel da PM, a partir das 4 horas da tarde.